Algumas linhas de ônibus na zona sudeste não vão circular hoje por falta de combustível. Você tá sabendo dessa história? Pois é. Ah, e quem é que sofre? A população. A população tem sofrido muito mesmo. Não para. E agora essa história aí de falta de combustível. Conta pra gente o Homem do Sapato Vermelho. Mais um dia de sufoco para o usuário do transporte coletivo na capital. Teresina amanheceu a quinta-feira com um número reduzidíssimo de ônibus circulando. Observa-se a inversão de valores, pois os trabalhadores estão prontos para trabalhar, mas os consórcios não permitem a circulação dos ônibus, alegando falta de combustível. Tá vindo trabalhar e tá impedido de trabalhar por conta disso. Pedimos mais uma vez esses vereadores que foram eleitos, dizendo que iam melhorar o sistema de transporte coletivo junto com o prefeito e até agora não fizeram nada. Se a prefeitura tem um débito, a gente não tem nada a ver com isso, que resolva com eles. Mas que pague esse débito para que esse dinheiro chegue pelo menos em nossas mesas para a gente botar o alimento, o pão de cada dia. Existem trabalhadores passando necessidade ao extremo, com doenças, depressão, crise de ansiedade e sem saber o que vai acontecer. Porque cada dia é um dilema. A gente tem um registro em carteira, sendo que não recebe o dinheiro. E outra que eles não mandam a gente embora. Enfim, a nossa situação a gente pede realmente ajuda do poder público. Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, que façam alguma coisa pela nossa situação. Esse é o retrato do transporte coletivo hoje, aqui em Teresina. Muito difícil. Isso não está acontecendo só aqui, não. Existem outros consórcios que estão com essa mesma história. A gente sabe que o dinheiro que está entrando dá sim para pagar os dias trabalhados e colocar o liso nos carros. E a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho que não se manifesta, esses vereadores, prefeito, mais uma vez, cobramos de você, porque você foi eleito para isso. Nós estamos aqui, cumprindo os 90 dias que a juíza determinou. Cadê a juíza que nunca mais apareceu? Enfim, essas são as perguntas que a gente quer fazer. Está aí. As perguntas e a cobrança do trabalhador. Complicado, viu? Complicada a situação que esses trabalhadores estão... E, ó, faz tempo, faz tempo. A prefeitura disse que não está devendo mais nada. Não, não tem mais nada a ver com isso aí, não. Não tem mais, não. Os empresários estão aí falando Rapaz, eu não tenho como botar gasolina. Como é que fica? Quem é o penalizado nessa história? É esse cidadão aí que está representando o restante da classe.